No Bandeja, o canal Irmão do Peleja, que fala sobre esportes americanos, nós contamos a história de um jogador da NBA que não pode voltar para o próprio país por ser contra o governo. A treta séria dele é contra o líder da Turquia, mas tem um jogador de futebol, campeão da Copa do Mundo, que é amigo desse presidente e até perdeu patrocínios por causa dessa amizade. O Radar Peleja de hoje conta o motivo da treta entre Ozil e a Alemanha. Um dos craques por passagem pelo Arsenal, pelo Real Madrid e da seleção alemã, Ozil nunca escondeu suas origens. Assim como uma certa parte da população na Alemanha, o Meia é de descendência turca e seu contato com a terra natal dos seus antepassados sempre foi muito forte. Em 2010, num jogo de eliminatórias da Euro contra a Turquia em Berlim, Ozil estava sendo vaiado pela torcida turca justamente por ter escolhido defender a Alemanha. Só que mesmo sendo xingado pelos turcos, quando marcou um gol, decidiu não comemorar em respeito. Nesse jogo, o presidente da Turquia estava nos camarotes e, a partir dali, toda vez que se encontrava com o jogador, o cumprimentava, o que começou uma relação mais próxima entre os dois. Só que essa amizade entre eles nunca pegou muito bem, principalmente na Alemanha. Além dos dois países serem rivais históricos dentro de campo, Nos últimos anos, algumas tensões políticas os afastaram ainda mais. Apesar da Alemanha ser o país europeu que mais recebe turcos, tretas que envolvem desde a Guerra da Síria até a entrada dos turcos na União Europeia estremeceram em muito essa relação. Outro fato que incomoda os alemães é a longevidade e, principalmente, as atitudes de Erdogan para se manter no poder. Conhecido por perseguir, prender e censurar opositores, O governante acumula atos antidemocráticos que não agradam em nada o governo alemão. Bom, mas essa amizade entre os dois, até 2018, não aparecia muito e nem incomodava tanto assim. A bronca da torcida alemã com meia começou quando perceberam que, assim como Benzema e Zidane decidiam não cantar o hino francês, Ozio nunca cantava o alemão. Enquanto é tocado o hino, eu rezo. Faço isso desde criança, disse ele, que é muçulmano, a um jornal alemão. Enquanto ele jogava bem pela seleção e trazia ótimos resultados, esses detalhes passavam batido. Mas quando isso começou a mudar, a história foi ficando diferente. Depois da conquista do Mundial, a seleção passou por uma reformulação e as atuações do time todo começaram a cair de rendimento. Só que, assim como os brasileiros, os alemães gostam de ver a vontade em campo. E como essa não é uma característica desse meia, sobraram muitas críticas a ele. Ozio parece um sapo morto em campo. Isso é patético, disse Mário Basler, ex-jogador da seleção. Mas a gota d'água para a relação entre ele e o próprio país aconteceu em 2018, pouco tempo antes da Copa do Mundo. E tem tudo a ver com essa foto. Em visita a Londres, Erdogan se encontrou com Ozio, Gundogan e Tozum, três jogadores alemães de origem turca. Imediatamente, a Federação Alemã de Futebol emitiu um comunicado criticando os jogadores e dizendo que o presidente turco não representava valores defendidos na Alemanha. Mesmo com enorme repercussão negativa, Ozio foi para a Copa sem dizer uma palavra sobre o ocorrido. Só que quando a seleção foi eliminada ainda na primeira fase, foi ele o mais criticado do time. Até que soltou um comunicado de três páginas no Twitter, um mês e meio depois, dizendo que nunca mais vestiria camisa alemã. Desde então, Ozio se afastou cada vez mais do seu país natal e se aproximou do presidente turco, que virou até padrinho de casamento do jogador em 2019. Em junho de 2020, esse posicionamento político e a queda de rendimento fizeram até a Adidas e a Mercedes, as maiores patrocinadoras de Ozio, não renovarem seu contrato. As tensões políticas se envolvem nas quadras, nos campos, nas pistas e assim como podem mudar muita coisa fora do jogo, também mudam dentro dele. Mas isso você está cansado de saber no Peleja. Se ainda não estiver, comente mais episódios que a gente pode contar aqui no Radar Peleja. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho